O Tite, duas Copas do Mundo, duas Copas do Mundo, Libertadores e Mundial, quem contratou o Tite? Vamos lá, do futebol inglês, um só, quero um vai, o West Ham vai, time de presunto. Ele ficou um ano esperando. Não, então, vamos lá, da Itália, qual foi o time da Itália, time pequeno que contratou o Tite? Fala um só. Ninguém oportunizou o Tite. Vamos lá, ninguém oportunizou ele, porque ele estava na zona 14. Ninguém oportunizou. É porque a vergonha que ele fez aí, vamos lá, o que a gente dá de moral para o Xabel Ferreira aí, é impressionante. E ainda, ele maltrata a imprensa. Ele dá coxa o tempo todo. Ele dá coxa o tempo todo, que a imprensa não sabe nada, não sei o que. Vamos lá, qual o time de Portugal? Vamos lá, tem dois times lá, né, porque o resto é time... Portugal são dois. Só, só, desculpa. Só. Vamos lá, o Porto quis ele em três anos, uma vez só, vai. Uma, quis. Quis, Cascão? Quis, Ricardinho? Não, não. Não. O Benfica quis? Não. A seleção Portugal quis? Não. Então, peraí. Então, a gente ou a gente não entende nada de ele também. O nosso futebol é muito medíocre em tudo, porque o que a gente dá moral para esse cara é impressionante. Aí, os permanecesinhos ficam tudo bravinhos quando a gente dá pau nele. Quero ver se ele faz isso lá em Portugal. Quero ver se ele dá coice lá na Inglaterra. Ah, mano. Quero ver se ele dá coice na Ásia. Dá coice lá no Catar para você ver. Vamos lá, então. Ué, olha quantos treinadores horríveis. Vamos lá. Qual treinador hoje que dirige o Liverpool? Se o Klopp sair. Qual treinador nosso aí, escutei o Fernandinho falando que o Fernandinho é conhecido lá fora. Meu irmão. Ele falou aqui. Não. Ele falou aqui. O Fernandinho falou. Olha, o Fernandinho já está sendo copiado lá fora. Copiado o quê? Não, fala a verdade, Veloso. Eu estou mentindo. Olha como o futebol brasileiro é uma vergonha. Duas Copas do Mundo. Não, vou voltar da Copa de 2010. Quem que foi? Treinador Dunga. Quem que levou? Ricardo Teixeira. O que aconteceu com o Ricardo Teixeira? Fora. 2014, 2018, 2014, 2018 e 22. Quais foram os presidentes? Fora. 2022, quem foi o presidente? Fora. E os treinadores não falam nada. Tite não falou nada do Marco Polo de Onero. Dunga falou alguma coisa de Ricardo Teixeira. E agora, Fernandinho fala alguma coisa. É interino, hein? Eles falam alguma coisa em benefício do futebol? Falam. Cara, não é possível que vocês não enxergam isso. Pô, isso é a pior coisa para o futebol brasileiro. Para a Série A, B, C e D. Olha o que acontece com a Confederação Brasileira de Futebol. E os treinadores, aí o Tite vai e beija o Marco Polo de Onero e assina antes para ele sair. Fruto do trabalho, só que se a gente não tivesse vencido, a gente não ia ser fracassado. Como o Boca não é fracassado, tem que parar com isso. Quem chegou aqui é campeão. Campeão não é quem ganha título, não. Campeão é quem vive com dignidade, quem respeita, trabalha com amor. E foi até o fim aqui, ó. Isso aí. Campeão! Que tal, Fluminense! O Boca júnior não é um fracassado porque perdeu. E se o Fluminense tivesse perdido, eu também não ia me considerar um fracassado. Embora muita gente da imprensa, que vocês sabem que é assim que funciona, mas as mídias sociais iam achar um monte de defeito e tentar colocar aquele rótulo de fracassado em quem perde. A gente tem essa cultura que eu luto para que ela mude, pelo menos a minha contribuição eu procuro dar. A gente tem que apontar o dedo para quem trabalha direito, com honestidade, com integridade, com ética. E não quem ganha uma taça, uma Libertadores ou que saia um campeonato do mundo. Isso não quer dizer que a pessoa é melhor que as outras, quer dizer que ela ganhou naquele momento. Nem sempre o melhor ganha. Nem sempre aquele que faz o melhor trabalho sai com a taça. E muitos trabalhos, mas muitos, inúmeros trabalhos, eles são desvalorizados de maneira muito injusta e cruel.